Você tá de boné? Que linda! Esse boné é de que, ó, o personagem? Que linda! Agora você tá passando aqui. Linda! Vamos ajudar a fazer comida? Não! O que você quer fazer? Vamos estudar? Não, tem que estudar, né? Se não estudar, faz o quê? Fica pedindo, né? Quem não estudar, né? Quem não estudar? É, mas você vai estudar, não vai? Não! Vai sim! Vamos lá estudar? Gente, agora eu vou estudar. Isso, muito bem. Você vai sempre, hein? Estuda! Muito! Pra você ter um bom? Bom dia! Bom dia e um bom trabalho, né? Não tem que precisar se capir, né? Tá bom, muito bem! Bom estudos! Agora fala! Beijo! Mamãe!